Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Como conseguimos voltar la interneta nesta caseta, capito? É, em clima de natal é porque no final do ano é na Itália e velhão, né? Então vambora, né? É isso, mano. Chama a vieta e vambora. R15 é que vocês bitem na voz, é que eles piquem naquelas crocãs pra aquela reação, tá ligado? Clima de natal aí, final do ano. Espero que vocês tenham conquistado todas as suas metas ou se estejam planejando para as próximas metas de 2022, tá ligado ou não? E vamos de underground começando aqui e... é isso, chama a vieta e vambora, para de delongar. Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social que vai estar aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia. Ativa a porra do badalo, o link é na descrição do lojinha de vídeo, o link é na descrição do meu último drop, toma aí na luta pra bater 2k de humildemente. Então, por favor, dá um check lá, vai que tu curte, tu que não foi, tu que não botou na playlist, bota na tua playlist lá, mania. Custa nada, papai. Seja humilde, respeita o número igual, fortalece o amigo de revisão no melhor possível e a gente marcha, valeu? Vamos que vamos. E, ah, eu tô aprontando um sonzinho aí, mano. Então, fica ligado, que esse dia que eu fiquei sem internet, aí eu consegui dar uma... Agora eu tenho que mandar pro amigo, o amigo vai misturar, tá ligado? Que é uma mistura gostosa, já era. Let's go, let's get it, papi. Então, pra vocês, panetone, tonetone. Bye, green! E a minha internet vai fraquejar? Família? Foi mal. Oi. Oi, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, 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 meu O que é isso? Dei um trago para pensar melhor Andei uns anos para a frente Nego que é um problema comigo Ou que é de volta corrente Castanana até mesmo dormindo Nego eu sou tão doente Ninguém entende o que é comigo Um solitário ausente Fui obrigado a agir tão frio Porque todos eles mentem Um beatzinho legal Ele gasta Maneirinha Cheio de passagem Cheio de passagem Fala do Tony para vocês Tá ligado? Cheio de passagem Entende Ei 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 O cara me diz bem relaxante Acho que ele lançou Algumas músicas né? Tá aparecendo aí Bem vindo ao Greenland Colômbio 1 Não acompanha direto mano Mas tô ligado que Eu acompanho na medida que eu consigo Certo família Certo família Mais ou menos esse pique aí Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga Que eu vou trazer tá ligado? Espero que vocês tenham entendido aí minha situação Fiquei sem internet minha Mas conseguimos retomar As nossas atividades Seja humilde Respeito todo mundo gosta Pudendo uma moral lá no meu som Pra nós bater dois cada um Cheque lá Pô custa nada Passa o feedback lá e é isso mano É poucas Valeu? Continue comentando Seja humilde Feliz Natal Bom Natal Falta muito né? Mas... Já tô adiantando Valeu aqueles piques Cuidado com a escaroçada no... No panetone valeu? Tamo junto e até a próxima Cheio de passos no pente Hehehe Ele é amado Yes sir!